Música Estamos começando mais um programa conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré Hoje encerrando as meditações sobre a instrução para a congregação para a doutrina da fé Relacionadas então a conservação e a propósito da sepultura dos defundos e da conservação das cinzas da cremação Então essa série de programas nos ajudou a poder refletir primeiro sobre o que a igreja entende sobre a morte Sobre a ressurreição e o processo da cremação que para muitos ainda é motivo de dúvida A igreja permite ou não permite, o que se fazer, o que não se fazer Como nós como cristãos devemos nos comportar com as cinzas É que então ao longo desses programas nós fizemos toda essa série de reflexões No último programa então nós falávamos e centralizávamos então a reflexão Sobre o próprio processo de como se deve conservar as cinzas daqueles que são cremados Significa dizer que por mais que a pessoa por razões convenientes tenha escolhido pelo processo da cremação Mesmo assim a essas cinzas se deve dar um lugar Ou seja, se deve conservá-las ou no cemitério ou na igreja Ou num lugar que seja delimitado pelo bispo local daquela diocese com orientações claras e precisas sobre isso Isso porque antes de a igreja poder dizer nessa instrução sobre isso Ela dava então as orientações nos falando justamente o que? Nos falando que quando nós delimitamos uma sepultura para um defunto Aquele espaço delimitado ele para nós então nos dá a ideia da nossa comunhão na oração e na memória Por aqueles fiéis defuntos Então significa dizer que nesse caso, por exemplo, quando vamos a um cemitério Quando vamos a uma igreja onde estão conservados os retos mortais de alguém Nós lembramos daquela pessoa Isso porque com o processo da cremação Muitas vezes se pode correr o risco, portanto, de cair no esquecimento a memória daquela pessoa Porque aonde se vai? Ela não está, ela foi espalhada As cinzas foram colocadas no ar, foram colocadas na água, foram colocadas em qualquer outro lugar Portanto, não se tem memória mais E aí se dá a ideia, portanto, de que a memória daquela pessoa se fragmentou junto com as cinzas E, portanto, isso significa dizer que nesse caso, o grande perigo que se corre é justamente isso E a igreja, então, deu uma orientação bem clara sobre isso A conservação das cinzas no lugar sagrado pode contribuir para que não se corra o risco De afastar os defuntos da oração e da recordação dos parentes e da comunidade cristã Então, quando você dá uma sepultura, mesmo que seja tanto o corpo como a cinza A sepultura lhe permite de poder rezar, recordar os parentes, recordar as pessoas amigas E depois a própria comunidade cristã também, ela conservar a memória daquela pessoa Por outro lado, deste modo, se evita também a possibilidade de esquecimento ou falta de respeito Que podem acontecer, sobretudo depois de passar a primeira geração Ou seja, significa dizer, por exemplo, que pode até ser Que a primeira geração, por exemplo, aquela mãe, aquele pai, aquele filho Que é cremado, então, e se de repente se espalha Ou então se coloca as cinzas em qualquer outro lugar Que depois se caia no esquecimento Passando a primeira, da segunda ou terceira geração Já não se tem mais notícias ou memórias Ou então se não deixou nada de memória Apenas ficou com uma simples recordação vaga Daquilo que provavelmente possa ser que aconteça com a pessoa no processo de cremação Nesse caso, então, significa dizer que para se evitar Ou seja, isso é necessário dar um túmulo É necessário dar um lugar às cinzas daquela pessoa Ou então, muitas vezes, se evitar em cair em práticas inconvenientes Ou supersticiosas, né? Infelizmente, também, hoje se acompanham no mundo Tantas e tantas realidades estranhas E muitas vezes contrárias até mesmo à fé cristã E que muitas vezes, isso, por exemplo, pode realmente ser um grande perigo Uma falta de respeito à pessoa, ao fiel defunto Ou então, até mesmo, um perigo de se viver Uma espécie de superstição com essas cinzas Pelos motivos mencionados, a conservação das cinzas em casa Não é consentida Então, aqui, a igreja deu essa orientação Já sobre o porquê que se deve dar um lugar Se deve dar um lugar às cinzas Ou seja, um cemitério, na igreja Ou um lugar delimitado pelo bispo da diocese Nesse caso, então, a igreja agora, por meio dessa instrução Dá orientações bem mais precisas sobre isso Pelos motivos mencionados, a conservação das cinzas em casa Não é consentida Em caso de circunstâncias gravosas ou excepcionais Dependendo das condições culturais de caráter local O bispo, de acordo com a conferência episcopal Ou o sínodo dos bispos da igreja orientais Poderá autorizar a conservação das cinzas em casa Num primeiro momento, as cinzas não podem ser conservadas em casa Então, se deve dar a sepultura a essas cinzas Mas, se por algum motivo Por questões, por exemplo De circunstâncias graves ou excepcionais Dependendo das condições culturais de caráter local O bispo, em conformidade com a conferência episcopal Ou com as igrejas orientais Pode-se, então, conservar as cinzas em casa Em outras palavras, significa dizer Que, no caso, nós devemos refletir sobre o que a CNBB Então, nos orienta Provavelmente, ela dará uma orientação mais precisa Em relação, em base a esse documento Portanto, por algum motivo Por exemplo, particular A conferência episcopal da orientação Nesse caso, a CNBB Para os bispos das dioceses no Brasil Depois, os bispos das dioceses Ele precisa ser comunicado Ou dar a permissão Para se conservar Essas cinzas em casa Então, significa dizer Que, para se conservar as cinzas em casa É necessário que nós peçamos A autorização expressa do bispo Deste modo, portanto As cinzas, no entanto Não podem ser divididas Entre os vários núcleos familiares E deve ser sempre assegurado O respeito e as adequadas condições De conservação das mesmas Ou seja Não aqui é permitido Que as cinzas sejam divididas Vamos dividir para cada membro De família Alguma coisa Uma porção de cinza Assim por diante As cinzas devem ser conservadas Por inteiro Portanto, significa dizer Que não se pode Em hipótese alguma Dividir as cinzas Para evitar qualquer tipo De equívoco Desculpem As cinzas, no entanto Não podem ser divididas Entre vários núcleos familiares E deve ser sempre assegurado O respeito E as adequadas condições De conservação Das mesmas Para evitar qualquer tipo De equívoco E aqui a igreja já Nos dá uma visão Bem mais Vamos dizer assim Alargada no contexto No qual o processo Das cinzas Ele acontece no mundo Então ela dá também Uma orientação precisa Em relação a isso Para evitar qualquer tipo De equívoco Panteísta Naturalista Não seja permitida Não seja permitida A dispersão Das cinzas No ar Na terra Ou na água Ou ainda Em qualquer outro lugar Então, vejam Uma terceira orientação Que chamou muita atenção Dos jornalistas E da mídia Quando esse documento Foi publicado Porque vocês percebem aqui Que muitas vezes também Acontecia Por ordem expressa Das pessoas De que As cinzas Elas pudessem ser Dispersas No ar Na água Ou na terra Ou ainda Em qualquer outro lugar De fato Nós acompanhamos Por exemplo Pessoas Que deixaram Expressos De que as cinzas Deveriam ser espalhadas No ar E portanto Pessoas que contratam Aviões Para poderem Dispersar As cinzas No ar Ou muitas vezes Pessoas que Preferem que As cinzas Sejam depositadas Na água E portanto Se contratam Uma embarcação E no mar Então se espalha A cinza Muitas vezes Na terra também Às vezes As pessoas Algumas pessoas Pedem para que seja Colocado no pé De uma planta De uma árvore Na floresta Na selva Ou assim por diante Na montanha Colina E assim por diante Ou então Muitas vezes Em algum outro lugar A igreja Portanto Ela concluiu Que seria Então Essas práticas Uma expressão De equívoco Panteísta Naturalista Ou niilista São três Vertentes De existência Na quais Se interpreta A vida Nos quais Se interpreta A vida Humana Por exemplo Do ponto de vista Panteísta O que é A visão Panteísta Da realidade De que Deus De que Deus Está presente Em tudo Então Ele não está Delimitado A um lugar Deus está presente Em todas as coisas Então significa dizer Que a mesma adoração Que eu possa fazer Numa igreja Eu possa fazer Também Em todo e qualquer lugar Da natureza Porque Deus Do modo como Ele se encontra Na igreja Ou no sacramento Da eucaristia Presença real De Jesus Também estaria presente Na planta Na natureza E assim por diante Aqui se deve tomar cuidado Porque muitas vezes Gera equívoco Padre Então agora Quer dizer que eu não posso Mas quando eu tenho Vontade de rezar De poder ir A um jardim Ou alguma outra coisa Assim Não que seja isso Os jardins As paisagens Elas nos ajudam A poder pensar De que toda a criação Vem de Deus E portanto Tudo expressa A vontade Do Criador Mas a visão panteísta É de que Deus estaria presente Presente Na árvore Presente Na folha Presente Nos animais Presente Nos astros Então Isso significaria dizer Que eu procuro Um jardim Porque Deus está Naquele jardim Não procuro A igreja Porque Deus Não está presente Na igreja Está presente Na natureza E assim por diante Isso portanto É uma visão Panteísta Da realidade Então nós devemos Ter muito cuidado Em relação a isso Porque Não significa isso Ou seja A visão panteísta Significa Que eu Em qualquer lugar Posso ter Uma presença De Deus E portanto Isso vai fazer Com que Relativamente Em todo E qualquer lugar Não importa Onde eu esteja Eu vou sempre Ter a presença Quase que física De Deus Nesse caso Então Quando nós Vamos a um Jardim Mas Não temos Essa ideia Então Não significa dizer Sim Quando eu olho O rio Quando eu olho Uma paisagem Quando eu estou No jardim Quando eu estou Em um lugar Que me favorece Portanto A oração E me faz Entrar em contato Com Deus Nós então Temos aí Uma visão Certa Daquilo que deveria ser Mas Muitas vezes Tem pessoas Que pedem Para serem Cremadas Porque tem Essa ideia De que Não importa Ou seja Não Por que Deve-se levar Ao cemitério Por que Ter um lugar Específico Por que Tem um lugar Se eu posso Estar presente Em tudo Se eu posso Então Em qualquer lugar Que seja Pode ser considerado Um cemitério Pode ser considerado Um lugar sagrado Então Muitas pessoas Pedem para serem Cremadas Porque elas Têm essa ideia De que Não se deve Delimitar Nenhum lugar Para o encontro Com Deus Vejam aquilo Que a congregação Nos Fez Entender O túmulo Ele serve Para poder Justamente Nos fazer Memória Dos nossos Defuntos E portanto Significa dizer Que nesse caso Portanto Quando eu delimito Um espaço É para justamente Naquele espaço Eu sentir Eu Estar em comunhão Com aqueles Que eu amei Aqui nesta terra Mas tem pessoas Que são contrárias A isso Assim Não Nós estamos Presentes Podemos Presentes Em qualquer Lugar E portanto Essa é a visão Panteísta A visão Naturalista Que a natureza Em si E na sua essência É a expressão Portanto De Deus Então Deus não está Presente Num lugar Delimitado É na natureza Portanto Nesse caso Panteísta Significa Todo e qualquer Lugar Tanto na natureza Como Em todo e qualquer Lugar Onde a pessoa Exoavá Ela pode Encontrar Então Nesse caso A presença De Deus Na visão Naturalista Então Tudo aquilo Que é Expressão Da natureza Só Na natureza Eu posso Encontrar Portanto A graça Ou A presença De Deus E assim Por diante Então Muitas pessoas Quando pedem Para serem Cremadas E que se Jogue As cinzas Na floresta Se jogue As cinzas Nas selvas Ou E se Espalhe Realmente Na natureza Muitas delas Pedem Para serem Cremadas Porque elas Têm Essa visão Então De que Na natureza Assim como Na presença De Deus Se eu quero Estar na presença De Deus Então Eu preciso Estar na natureza Com o meu corpo Então Preciso Que ele Seja Em as cinzas Espalhadas Pela natureza E assim por diante Então A terceira É a visão Nihilista Essa visão Essa interpretação Existencial Da humanidade Eu considero Particularmente Uma das mais Desafiadoras Porque É a ideia Portanto Do nada Do nada Ou seja É a ideia De que Nessa vida Nós temos Tudo aquilo Que temos E portanto Chega um determinado Momento Que nós Não mais existiremos E pronto Mas São teorias Que nos ajudam A entender Muitas vezes Por que as pessoas Pedem Para serem Cremadas Devido A essas situações Nós No próximo bloco Iremos dar continuidade A essa reflexão No próximo bloco Conversa com o meu povo Voltamos Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Pela nossa TV Nazaré Já concluindo hoje A reflexão Sobre a instrução Da congregação Para a doutrina da fé Relacionado As sepulturas E a conservação Das cinzas Daqueles que são Cremados Nós falávamos No bloco passado Que justamente Quando As pessoas Muitas vezes Pedem Para serem Cremadas Elas têm Algumas ideias Que são contrárias A nossa doutrina cristã Sempre fundamentada Na Sagrada Escritura E na tradição Da igreja E vimos então Que as três interpretações Que são mais recorrentes Daquilo que nós Podemos realmente Perceber Na realidade É a interpretação Portanto Panteísta Naturalista E niilista Onde essa última Por exemplo Dizia De uma forma particular Uma das mais desafiadoras Porque Significa dizer Não importa O que acontecerá Comigo depois da morte Porque depois da morte Eu deixo de existir Então Para que Conservar o meu corpo Vamos Pedir Para que eu possa Ser cremado Porque depois Eu já Vou deixar de existir Nesta terra Então Essa é a visão Uma forma sintetizada Uma visão Niilista Da existência Humana Então Dessas três A igreja nos chama A atenção Porque muitas pessoas Hoje Pedem Para serem Cremadas Porque justamente Elas Interpretam Vivem Esse tipo De Interpretação Da existência Humana Nesse caso Então Para nós Por exemplo Significa dizer Que um cristão Batizado Catequizado Que entende Aquilo que é O evangelho Aquilo que nos Veio E nos vem Por meio do antigo Do novo testamento Da tradição Da igreja Tudo aquilo que a igreja Conserva Hoje Portanto Significa dizer Que seria Então O contrário A fé cristã Portanto A um cristão Poder pensar Desta forma Nesse caso Então A congregação Continua Dizendo Exclui-se Ainda A conservação Das cinzas Cremadas Sob a forma De recordação Comemorativa Em peças De joalheria Ou em outros Objetos Tendo presente Que para tal Modo de proceder Não podem Ser adotadas Razões De ordem Higiênica Social Ou econômica A motivar A escolha Da cremação Outra coisa Que se percebeu Ao longo desses tempos Em relação A cremação É que Por incrível Que pareça Também As cinzas Daqueles que eram Cremados Eram conservadas Em peças De joias Ou seja Em anéis E Os seus variados Então Isso significa Dizer Que não se era Não se é permitido Nesse caso Sob forma De Recordação Comemorativa Em peças De joalheria Ou em outros Objetos Tendo presente Que para tal Modo de proceder Não pode ser Adotado As razões De ordem Higiênica Social E econômica A motivar A escolha Da cremação Vocês lembram Que no início Nós falávamos Que é permitida A cremação A partir do momento Que por questões Higiênicas Sociais Culturais Então E econômicas E econômicas Social e cultural É permitido Portanto A cremação A igreja Não pode se opor Se as razões São essas Mas no caso Por exemplo Da divisão Das cinzas E sobretudo Nessa questão De joias Ou em questões Comemorativas Onde se espalha Portanto Essas cinzas Não pode ser Aplicado Portanto A orientação Da igreja De que isso Seria permitido Por uma fundamentação Econômica Uma fundamentação Cultural Uma fundamentação Higiênica Ou etc Nesse caso Não se pode aplicar A isso A conservação Dessas cinzas E portanto Ser fragmentada Em peças De joias Em questões Comemorativas E assim por diante No caso Do defunto Ter claramente Manifestado O desejo Da cremação E as dispersões Das mesmas Na natureza Por razões Contrárias A fé cristã Devem ser negadas As exéquias Segundo O direito Então A igreja Ela termina A instrução É concluída Com esse parágrafo Se no caso Da cremação É comprovado Que a pessoa Pediu para ser Cremada Justamente Por ter Manifestado O desejo Claro Da dispersão Das mesmas Na natureza Por questões Contrárias A fé Então Não se pode Fazer Não se poderia Fazer as exéquias Aí vocês podem Perguntar Mas padre E onde está A misericórdia Estamos na No jubilio da misericórdia E assim por diante Sendo que Lucas A parábola Da ovelha perdida Da moeda perdida Do filho pródigo E etc Então com certeza Todo aquele Que na sua vida Entendeu Qual era a vontade De Deus E portanto De uma forma Espontânea E clara Pediu a ele O aceitou Na sua vida E para que a presença Dele fosse constante Por meio da graça Que se recebe No batismo Então a misericórdia Ela é dada Mas Durante a nossa vida Muitas vezes Nós podemos Viver aquilo Que nós chamamos De livre arbítrio Ou seja Deus Ele nos cria Para o bem Mas ele nos dá O livre arbítrio Para que possamos Pela nossa razão Escolher Por ele Ou não Então significa dizer Que nesse caso Por exemplo Quando nós não escolhemos Por ele Então nós aderimos A toda e qualquer Doutrina Que não seja Aquela cristã Ou aquela Católica Ortodoxa E assim por diante Então significa dizer Que nesse caso Quando a congregação Ela fala aqui No caso do defunto Ter claramente manifestado O desejo da cremação E a dispersão Das mesmas naturezas Por razões contrárias A fé cristã Devem ser negadas As exéquias Segundo o direito Canônio Então por que? Porque nesse caso Não se pode Obrigar A pessoa A ter aquilo Que ela nunca desejou Na sua vida E portanto E portanto Se por questões práticas Rezões Lógicas Óbvias Então aquela pessoa Sempre Ela teve A vida dela Negando a Deus E portanto Tendo o livre Arbito De ter escolhido Tudo Menos Deus Então nós Não podemos Obrigar Aquela pessoa A ter aquilo Que ela nunca desejou Na vida dela Então esse é o fundamento Para se explicar Então em base Que muitas vezes Se tem dúvidas Em relação a isso Mas por que? Então Se nega Às exéquias Já que a igreja Sempre recomenda Que se deve acompanhar As pessoas Até o fim da vida E assim por diante Mas é importantíssimo Sempre nós termos Claro De que Deus age Conosco Dessa forma Ou seja Deus Ele nos criou A sua imagem e semelhança Nos criou Para o bem Mas ao mesmo tempo Também Ele nos deu O livre arbítrio Ou seja A um determinado momento De nossas vidas Nós E na responsabilidade Nossa Nós iremos escolher Se aceitá-lo Ou não Em nossa vida Se nós aceitarmos Ele Em nossa vida Então teremos Tudo aquilo Que ele pode nos oferecer A sua misericórdia A sua salvação A nossa salvação E etc Se nós não aceitarmos Por ele Nós também devemos Ser conscientes Das consequências De não o aceitarmos Isso significa dizer Que pode ser Que a pessoa Não aceite Aquela salvação Ou misericórdia de Deus É claro que Como Deus é onipotente No momento Não cabe a nós Julgar ou não No momento do julgamento Particular Daquelas pessoas Então ele Verá em base Aquilo que realmente Ele pode julgar E portanto Destinar a pessoa A salvação Ou não E assim meus irmãos e irmãs Então nós Concluímos Essa série de reflexões Nós esperamos Que Essas reflexões Sobre Essa instrução Da Congregação Para a Doutrina da Fé Pensei de poder Refletir Sobre ela Com vocês Porque ela saiu Recentemente Ela foi inclusive Motivo De vários artigos De jornalistas E da própria mídia Devido As orientações Que foram dadas E que muitas vezes Até para nós Realmente É surpresa Essa orientação Claro É surpresa No sentido de que Quem sabe Muitos de nós Em determinados momentos Fazíamos Essas determinadas Práticas Mas sem saber Que realmente Elas poderiam Ser consideradas Contrárias E assim por diante Então a igreja Dá essa orientação Para que depois Na nossa Reflexão Nós possamos justamente Entender Que tudo O que a igreja Nos orienta É como mãe Para que nós Possamos então Justamente acreditar E interpretar A presença de Deus Na vida de cada um de nós Depois nós iremos Já no próximo programa Falar Esse mês de novembro A arquidiocese de Belém Ela está Orientando As nossas paróquias Para A evidência Da reflexão Sobre o dízimo Então nós iremos Dedicar Algumas reflexões Sobre o dízimo Para que dessa forma Nós entendamos então Essa prática Religiosa também E que nos ajuda A entender Aquilo que nós Reconhecemos Pela conservação Da casa de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Abençoe-vos o Deus